Começou! 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 Aiiiiiii! Essa hat! Estamos aqui para falar mais uma tag de cosplay. Vamos falar hoje sobre... Você já refez algum cosplay? Esse é o tema de hoje. Já aproveita para deixar o seu like para saber que você está gostando do vídeo. Se inscreve no canal para não perder as novidades e ficar ciente e acompanhando de tudo. Os outros vídeos estão onde? No card. Aqui no canto. E vamos lá! Eu sei que você já refez porque eu refiz o seu cosplay. Eu já refiz cosplay. E você eu não sei. Não sei. Você já refez cosplay? Confertei que eu quero saber. Tem muito amor para refazer o cosplay. Tem que ter muito amor, muita raiva no coração. Porque a gente já falava dos vídeos que eu comecei a refazer o cosplay lá. Não deu certo. Eu não ia reformar. É, no meu caso, o meu foi refeito. Ele, tipo, esquece esse e vamos fazer de novo. É, isso. A gente não pegou ele e reformou. A gente refez. Foi dar certo, não foi? É, porque na verdade eu já tinha reformado, né? Ah, você já tinha reformado e dar certo? É, porque quando o costureiro me entregou, ele parecia um saco de batata. Ele estava reto, tinha duas pregas na frente e duas atrás na saia. Só isso? Só isso? Ele era horrível. E, tipo, eu estava indo para o Friends e era uma quinta-feira. Eu peguei o cosplay e estava daquele jeito. Não tinha manga. Não? E você foi para o evento assim? Não, aí eu e minha mãe pegamos, a minha mãe fez as preguinhas na saia. A gente acinturou ele, arrumou a gola e fizemos uma manga lá de cortando blusa. Porque era preto, né? Então não dava tanta diferença assim. Mas eu fui com o cosplay assim. E tinha o laço do cabelo que ele não fez. E estava incluso no valor que eu soube ser. Estava, a meia. Ele não fez nada. Ele fez um vestido horroroso e me entregou. Tipo, fez, está aqui, está lá, leva, tchau. Mas também não paguei. Pelo menos isso. E deu uma enrolação, porque o prazo dele era duas semanas antes do evento. E eu passava lá a loja fechada. A loja fechada. Ligava, não atendia. Até que na quinta-feira antes eu passei lá e ele me entregou aqui. Tipo, nem foi ele quem entregou. Estava na loja do lado. E amanhã eu sabia que eu ia bater lá todo dia e falava Ah, ele deixou aqui para você, ó. Um saco. Nossa. Ele pegou praticamente, cortou um quadrado e costurou assim. Que isso? E ainda reformei. Quer dizer, deu uma arrumada nele e usei bastante em bastante evento. Eu não ia ver as fotos suas. Eu achei esses dias as fotos da gente no evento. Esse aí com esse posto aí. E eu com o do de bambolê. É, eu lembro. Nossa, eu não sabia disso. Eu lembro que você falou que você foi lá várias vezes. Eu não sabia disso. Foi uma turpa receber o... Porque não estava tão feio quando eu vi você usando ele. É porque você já tinha dando uma arrumada. Só que ele tinha uma costura bem aqui assim, ó. Que era horrorosa. Tipo, a saia era muito curta. Ai, era uma desgraça. Por isso que você quis refazer comigo. Posso ver que a gente refez? Sim. A gente mudou o comprimento, a cinturou ele. Eu fiz as preguinhas. O tecido também era outro. A manga também. A manga. E aí ficou meio legal. Eu fiz as medidas. Tudo bonitinho. Eu fiz vários cosplays pra mim. Vários? Dois? Três. Fez a sunaco, a seto... E a tampa. Vários, três. Aí a sacerdotisa. A sacerdotisa e o vestido azul que não é cosplay. É, vestido azul que era o par de vaso. E a saia branca que é a mesma saia do sunaco. Não, a saia branca é do sunaco. A preta que não é. Eu fiz uma preta. É, fiz uma preta. Vamos fazer um vídeo fazendo cosplay pra minha irmã aqui no canal? O que vocês acham? Usar uma live fazendo cosplay pra minha irmã na Santa na Máquina de Costura. Vai usar? Cosplay? Nem pra fotinho. É, pra fotinho. Mas tá aí dentro. Eu já refiz. Tô pensando aqui. O rosa da Sakura eu refiz. Porque eu tentei conceitar. Aí, lixo. O vermelho eu quero refazer. Aquele tradicional da Sakura. Porque ele virou roupa de apresentação. Porque ele tem um raspa. Ah, é verdade. A gente aprende. E eu já não gostava muito do Caimeta. Porque aquilo lá era um vestido. Eu fiz um vestido que era pra ser um cosplay da Miko. Que foi o meu primeiro. E não ficou muito bom o vestido. Porque não ficou parecido com o cosplay. Aí eu comecei a usar como roupa. Porque era só um vestido vermelho. Só. Um aventalzinho branco. Aí eu comecei a usar. O que era pra ser um cosplay. Que eu nem sabia o que era um cosplay. Eu era pra ser um cosplay. Comecei a usar. Aí não pudesse acontecer como roupa. E depois eu transformei. Um cosplay que era roupa. Que não era cosplay. No cosplay da Sakura. Coloquei uma tirinha amarela. E eu usei um cosplay da Sakura. E ficou. Ficou bem bonitinho. Ficou, né? A adaptação ficou boa. Se eu já refiz mais algum. Acho que só um não anda. Esse aqui. Eu refiz. Porque era pra apresentação. Que era uma apresentação de trocar de roupa. Então ele é próprio. Pra trocar de roupa. Então acho que só o rosa da Sakura. E esse que é o de colegial da Sakura. Que eu uso pra trocar de roupa. No cálculo. Que nós já falamos sobre isso. Nos outros vídeos aqui no canal. E eu acho que só, né? O de bambolê tava na fila. É. O de bambolê eu queria refazer. Mas não tô com muita vontade de refazer. Eu tô com mais vontade tradicional. Porque pensa agora. Com a experiência que eu tenho. Fazer um godezão assim. Pra ficar bem. Sabe quando não tem espaço no tecido. Pra fazer aquela cúrgula. Eu lembro que quando eu mostrei a foto. O da Mico. Que era o vermelho. Ele já tinha um voluminho. Eu mostrei a moça. Não dá pra fazer com esse tanto de tecido. Vai muito tecido. E na época eu não sabia nada de costura. Eu falei. Muito tecido. E que? Aonde? Aí hoje eu falo. Vai muito? Não vai. Um rio de tecido. Quem vai. Não sabe não. Deu volto assim. 100 metros é pouco em dia. Eu sei. É isso. Dois. É pouco né. É pouco. É pouco. Eu achei que fosse mais também. Eu também. Achei que fosse mais. Eu não lembro de mais nenhum. Não. Acho que não. É que refazer é muito chato. Porque refazer você tem que. Eu não gosto de arrumar. Eu vou te pegar e fazer do zero. É. Eu acho mais fácil. Eu começo do zero. Faz tudo de novo. Compra tudo de novo. Dá menos trabalho. E fica mais bonito. Mexe aqui, mexe ali. Mexe demais. Fica ruim. E eu acho também que. Tipo. Eu já fiz. Já tive experiência. Eu quero fazer algo novo. Não quero fazer igual. É. É duro você voltar atrás. Assim né. É só você ficar muito bosta. Você ficar muito bosta. E você falar. Eu não gosto. Se ficar muito bosta. Se você gostar muito do personagem. Que foi o caso do meu paceto. Tá certo. Porque o mais caro. Do cosplay. Não foi a roupa. Foi a espada. Então. Nossa. É. O acessório mais topo que você tem. É. E que você fez. Sim. Faz toda a diferença também. Então. Nesse caso. Vale a pena. Por causa que tem um chanazinho ali né. É. Eu acho que não é só. Pouco tem agora. Parando pra pensar. Com o tanto de cosplay que eu tenho. Enfim. Nem tá tudo aqui. Tem essa caixa aqui. Tem coisa mais lá em cima. Então. Eu queria fazer um recriando. Eu faço um recriando cosplay. Mostro antes. Dez anos atrás. E faz um agora. Com minhas habilidades. Custurísticas. Custuradores com vermelho. É. Pensei. Fica legal né. E vocês querem um vídeo recriando cosplay? Um cosplay de dois anos atrás. Tem bastante foto dele e tal. Nossa. Tenho. Tem foto. E as maquiagens. Péssimas. Naquela época. Nossa. Eu olhei nas fotos e falei. Gente. Eu tô uns 15 anos mais velha. Dez anos atrás. Juro que eu falei. É legal. Porque a gente vai aprendendo né. Uh. Eu falei. Meu Deus. Como eu era velha. O nosso vai melhorando. Então se vocês quiserem. Comenta aí. Hashtag recriando. Que eu recrio. E faço um vídeo aqui. Mostrando passo a passo. Transformando um cosplay lá de trás. E começando né. Deixando ele top. Por causa das habilidades artísticas de hoje. Se você. Eu não sei né. Mas se você já recriou algum personagem. Você já fez. Algum cosplay. Não gostou e quis fazer de novo. Ficou melhor que eu quero também né. Porque. Vai que a gente não tá sozinho. É. O que acontece. Se você fazer o cosplay. Não ficar muito legal. Se você queria arrumar. Sim. Ou se você não fez do zero. Se você ajeitou. Arrumou. De uma. Que nem a Nanda Feira. De uma. Uma. Ajeitadinha. Pra ficar melhor. Se você alguém encarou. No seu cosplay. Você quer arrumar. Comenta aí também. Ou se você precisa de ajuda. Pra arrumar. Comenta aí. O que que eu posso fazer. Pra melhorar. Aí. É só uma forcinha. Mas. Assistam aqui. Essa série. Tá. De tudo sobre cosplay. Playlist tá aqui. Se inscreve nos meus dois canais no YouTube. Vai lá na minha lojinha no Shopee. Beijinho cheio de favorito. Bye bye.